Eu não me imaginei nada sem você Meu bem, querendo Amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tem Fico doente Se você não existisse, iria te vetar Na forma de um anjo, mas nem diria te amar Eu refio você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar vocês na minha história Eu não me imaginava sem você Meu bem, querendo Amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tem Fico doente Se você não existisse, iria te vetar Na forma de um anjo, mas nem diria te amar Eu prefiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Você está sempre presente na memória Agora eu vou te fazer a minha vítima, minha refém